Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido State of Decay 2 Modo letal, começando, tudo bem? Com vocês, meus queridos Espero que sim, como sempre, episódio 4 Já não esqueça de deixar o like pra dar aquela ajuda, aquela fortalecida, beleza? Beleza, então, vamos lá Eu refiz o meu loot aqui Pra poder limpar a Blood Plague, né? Eu tava indo com o de metralhadora, tá? Só que aí eu lembrei que a gente tem aqui, né? Uns negocinhos dentro da... É... Eu lembrei que a gente vem com uma muniçãozinha extra, né? Lembra que eu escolhi ter, né? As muniçõeszinhas extras? Então, né, meu querido? Então a gente tem as muniçõeszinhas extras aqui, certo? E o que eu vou levar Vou pegar umas granadinhas aqui, porque caso a gente precise e tal Eu... Não sei se eu devo começar essa missão Mas o nosso objetivo... Tá vendo que essa aqui, ó? Nosso objetivo aqui vai ser essa... Essa Plague Heart ali Ó Porque eles tão... Essa Plague Heart do caceta tá mandando horda pra mim toda hora Aqui tá me enchendo o saco Eu sei que eu posso ao mesmo tempo também Regenerar a minha mulher aqui É... Eu deixo ela dormindo ali, basicamente, na caminha ali embaixo, né? Aos poucos, né? Ela vai regenerando e tal Não sei o que lá Mas... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui Eu tinha cancelado esse negócio aqui, ó Peraí Ele... Quando eu faço isso, dá um scrap melhor, né? Nos meus itens Tá Eu não sei se isso daqui que eu tenho é o suficiente, cara Eu tenho quase certeza que é o suficiente, sim Eu realmente não me lembro da quantidade de tiros que eu tinha que dar Com a .50 pra detonar um Plague Heart Mas eu tenho quase certeza que só isso aqui já tá bom Ah, eu preciso de mais um negocinho de gasolina A propósito Era aqui que eu fazia a gasolina Aqui, ó Beleza Era ali que eu fazia os galõezinhos de gasolina, né? Eu sei que eu tenho duas, né? Mas também tá tranquilo Não tem nada que tá puxando gasolina Se essa base tivesse um negócio de gasolina, né? Ela estaria no E Lá no empty Tá lá o cara Ray Santos ali Que enquanto eu tava em off aqui, né? Ele Meio que se apresentou, né? Como Ray Santos Mora no Trimble Valley Etc, etc, etc Tá, o que eu vou fazer aqui O que eu vou fazer aqui é um movimento bem estúpido Principalmente por estar no começo do jogo aqui ainda Mas Eu pelo menos vou parar com essas infestações me atacando Possivelmente quando eu atacar esse Plague Heart A gente vai adicionar o ali de trás também, né? O que tava dormindo ali atrás vai adicionar também Mas até então, né? Beleza Na real só preciso saber onde é que tá o Plague Heart aqui É aquilo ali? É aquilo ali, ó Beleza Já achei o Plague Heart Vou dar de Ray aqui nesses Umis aqui Lembrando que Ray não quebra muito o carro, tá? Tipo assim Quebrar quebra, né? Mas não quebra tanto Ó, dropou um negocinho ali Ó, o Plague Heart tá ali, tá vendo? A cabecinha dele ali Isso aí O quê? Nem vi esse zumbi aí Nem vi esse zumbi aí, cara Tá Primeira coisa Vai ficar difícil o negócio Vai ficar bem complicado aqui Então é o seguinte Tá com a Pumperzinha aí? Tá com a Pumper? Colocou a fraldinha? Colocou a cuequinha? Beleza Ah, deixa eu me sentar na minha cadeira Uf Dá uma respirada aqui Porque o negócio vai ficar doido, meu caro Doido Tá Vamos lá E espero que não venha especial aqui também, né? Mas tudo bem, vamos lá Seis tiros Seis tiros Seis tiros Doze 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 tiros Quinze Pra destruir o Plague Quinze pra destruir o Plague Agora é o seguinte Pete o pé E aí a gente não se preocupa Tá com a loot da Plague Heart A gente dá a volta aqui Dá um rolê Dá um chapéu Dá um balão E tenta sair fora daqui O mais rápido possível Pula, 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 pula Vem, 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 vem Olha o tanto de zumbi Tem mais alguns no meu carro ali, ó Deixa eles aí Beleza Temos então um número Quinze Quinze é um número mágico Quinze é um número mágico Não preciso necessariamente Também ficar aqui, tá Esperando, né A galerinha se dissipar aqui Que na verdade Não deve-se fazer isso, né E eu acho que eu já vou fazer até uma boa aqui também Eu já vou destruir aquela ali também Já estamos quebrando tudo aqui Aí o que eu faço? É boa Eu vou lá Vou destruir aquela outra ali também Porque aí quando eu voltar aqui Talvez essa galera toda já tenha desaparecido E relaxa, tá O loot do Plague Heart não desaparece, tá Relaxa Você pode vir depois Que o loot vai continuar do mesmo jeito Ó o gordão, ó O perigo aí o gordão Jogar no meio do mato aí, ó Cadê a mãe? Ih, severidade de infestação 2, hein Tá Aí lá as coisas Você viu que tem um gordão? Quando eu tenho o gordão Eu nem tento, cara Quando eu tá com o gordão Eu nem vou Eu nem dou de trouxa Quando eu tenho o gordão Eu nem dou de trouxa Porque quando eu tenho o gordão Ele me arrebenta, cara Não dá pra fazer isso De ficar em cima do carro assim, sabe? A não ser que eu destrua, né? O Plague Heart muito rápido Mas até então Eu não tô afim de testar, não Mas ó Level 2 aqui Olha o Wither Infestation Level 2 Mas eu acho que na verdade Eles colocaram esse negócio De level 2 Sabe por quê? É porque você conseguia Antigamente fazer isso aí Que eu fiz, ó Você ficava em cima Do carro ali E só vão Tá, isso aqui vai pro chão Olha o tanto de Plague Samples Nice Vou pegar isso aqui Vou colocar algumas coisas No meu carritos Não, não faça isso Vou colocar algumas bolsinhas Aqui, os itens no carro E sim, eu vou colocar Gazulhando no carro, né? Porque aí já me libera Mais do Plot Obviamente Inclusive ele tá avisando também, né? Os carros desse jogo aqui Deve ser Sei lá Deve ser uns V8 da vida, né? Bebe que só desgraça Bebe mais que pingusto De boteco E eu ganhei Nem vi quanto que eu ganhei Nem vi quanto que eu ganhei aqui De, de, de Das estrelinhas ali, né? Dos pontinhos de estrelinha Mas não ganhei muita coisa Pelo jeito não Pouquíssimas Pouquíssimas coisas Só que é o seguinte Aquele gordão que tava ali Muito provavelmente Ele ainda continua ali Ah, ele ativou o Plagueheart Ah, tá Ela ativou o Plagueheart Tá Não tem problema Agora eu tenho que descobrir A gente tá o Plagueheart É ali Tem que jogar o farol, cara A luz do farol A luz do farol Dá pra enxergar Não, eu não tô enxergando Não, eu não tô enxergando Beleza Cara, eu não tô enxergando Será que tá aqui? Será que tá aqui? Será que? Será que? Ah, peraí que eu vou fazer um negócio Você quer dar uma burladinha Vamos ver se eu vou conseguir burlar um negocinho com isso, cara Essa aqui é uma dica pra você Vamos ver se dá pra fazer isso Antes dava pra fazer isso Eu não sei hoje Dá uma olhada Muito provavelmente Muito provavelmente Meu personagem vai spawnar lá dentro de De casa de novo Voltei aqui Pronto Mas você pode ver que É, não voltei em casa Como Como era Antes Né, mas Né, mas também Não tá tão ruim O ponto é O fato é o seguinte A minha plague heart A minha situação da infecção Subiu Então eu vou fazer o seguinte Eu vou só cair fora daqui mesmo Porque aqui não vai rolar Ela não é pra lá também Eita, dela Vamos botar o waypoint lá em casa Vou botar pro carrinho lá em casa, cara E vou fazer o seguinte Como essa mulher tá zoada já E bota zoada nisso, né Menos de 50% da estamina ali Ou 50% da estamina E Tem infecção dela, né Daquele jeito Mas daí, zumbi Os zumbis eles ficam querendo se jogar na frente do carro de propósito, tá Porque o jogo ele meio que força A O jogo ele meio que te força A atropelar os zumbis E aí você atropelando os zumbis Você quebra o carro, sacou? O jogo quer te lascar de qualquer jeito Até nisso Até nisso Bom Guardar aqui as coisinhas Bom, beleza Então a gente já sabe que 15 tiros de 20.50 Regaça um Plague Heart A propósito Ó, a gente foi com a moral estável Tá, por quê? Porque a gente ganha um bônus Quando a gente destrói um Plague Heart A gente ganha um bônus de Aqui ó Recent Kill, tá vendo? Tá Não Mas o que eu quero É Dar upgrade Não Eu quero dar upgrade nisso aqui E aí você me pergunta o porquê, tá E aí eu te respondo o porquê Opa E aí te respondendo o porquê Acontece Isso Eu já lembro que eu tava perguntando É Eu já lembro que eu tava falando Deixa eu trocar pra essa mulher Sim, eu vou perder a missão do Catch a Deep Tô nem aí Moral Depressed Úh Overworked Ok Ah sim, é por causa que eu Ah, tá com o menos um ali, né Tudo bom negócio aqui, calma aí Ah sim, claro Deixa eu tirar ela Pronto Aí a moral volta Não estável Tá É Mulher vai ter que Correr aí com esse Com esse negócio aí Pistolinha Eu vou levar a pistolinha aqui, né Qualquer coisa É O que eu vou levar a pistolinha Bom A gente sabe que são 15, né Então 15 munições Mais 30 na câmera, né Então Já temos aqui o necessário Pra próxima Pra próximo Plague Heart aqui Tá O problema Ai, sempre tem um problema, né Ó Ah, tá vendo Non Screamer Free Free Kill Grant Nossa, tá difícil de ler Non Screamer Free Kills Grant Rewards É O problema ali é o Grandão, cara Ah, então O problema na verdade É aqui, ó Porque quando eu começar A meter bala nisso aqui Os zumbis desse lugar aqui Vão infestar Vão ir pra cá E o grande problema dali É que a gente tem Dois ferros Não sei se vocês estão vendo ali Aquele bonequinho Com os bracinhos ali, ó São dois ferros E um E um gordão Ah É Isso Isso talvez exija Que a gente leve Algumas coisas a mais Na verdade O ideal não era nem Mexer com isso daí, cara Você sabe o que seria legal? Ah A comida seria legal Você sabe o que seria legal? A comida Tá, legal Eu fazendo o upgrade Disso daqui Tá Ah Vai fazer com que eu consiga Liberar mais um outpost No momento Eu estou com dois só Dando o upgrade Nisso aqui Vai pra três Aí eu vou conseguir pegar Mais um Mais um outpost Tá É Aí é o seguinte O meu próximo outpost Provavelmente Eu vou colocar em meds Porque a gente tá consumindo Um a mais ali, né Provavelmente Vai ser isso O maluco O maluco O maluco É Porém O maluco Que você acha que O maluco O maluco Alto Tá certo aqui? Acho. É, tá fartando minha borsa. Tá fartando minha borsa. Opa, bem na hora que eu fui entrar, a porta fechou. Que nem uma magia do Harry Potter. Harry Potter! Nós podemos usar alguma ajuda aqui. Ethereus é para todos. Sim, incluindo para mim. Ele vai querer material e eu tô tipo assim. Você quer material? Beleza, cara. Também. Sabe assim, eu tô tipo com... Eu estou com dois materiais. Não, você tá com 17. Não, porque isso aqui eu vou com certeza finalizar. Mas a missão, claro, foi triggerada por causa dos meus 17 materiais. Você acha que eu não sei? Ah, Diego, esse jogo quando fica de noite os zumbis ficam mais difíceis. Até onde eu sei, não. Não muda nada. Dia, de noite, não faz. O jogo é inferno do mesmo jeito. O jogo é inferno do mesmo jeito. Vou fazer um negócio aqui, porque eu acho que eu não tinha... pego. A caixinha que tava aqui. Ah, e a comida, olha só. Beleza. Vou tentar mais uma vez aqui pra ver onde que a gente... né? Onde que podemos encontrar aqui o... a Blood... é a... Plagueheart, aliás. Ah, estão os caras perto aqui, até a missãozinha ali, até aqui. Não é tão longe, não. Pera, é ali? Ah, é aqui, ó. Beleza. Ó, o Plagueheart tá aqui. É que eu preciso subir no carro, né? É que eu preciso subir no carro, né? Me ajuda aí, fia. Primeiramente, né? Honestamente... O boneco não conseguir subir no carro ali, tá sendo um problema. E aí não é um problema meu, né? Quer dizer... Tá se tornando meu... Ah, não. Porque deveria ser meu, né? Aí a gente se sai do jogo... Volta de novo, né? Com muita esperança, a expectativa dos zumbis... Ah, des... É... Despawnaram, né? Essa é a palavra correta. Ninguém ouvindo lá fora? Aqui tem uma mão. Ok. É só pra tirar os bichos aqui de perto, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Porra, depois de arrumar um... Reparar o carro. E... Umas duas, três saídas aqui, eu consegui fazer o treco funcionar. Só que é o seguinte. Eu preciso... Eu consegui aqui atrás, ó. Aí, ó. Só que aí eu preciso... Olhar aqui, né, cara? Ah, deixa eu ver... Não tá dando pra ver direito, mas eu acho que a Plague Heart tava ali. É, acho que é esse negócio aqui que tá pulsando, é. É, esse troço que tá pulsando. Venha comigo, então? Toma que o teu maco deve fazer isso bem rápido, porque os zumbis que estão aqui, eles vão vim pra cá, cara. Virão, né? Português, correto, please. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, meu Deus, eu não consigo me enxergar. Peraí. Entrou? Vamos lá, um. Voltar comigo. Dois. Três, hein? Seis. It's in bad shape. Gotta keep at it. Nove. Dois. Mais um carregador. Último. Ok, esse aqui está baixo. Que sorte. Caramba, eu realmente gosto de levar o território do Z. Aí, você quer sacanear o negócio? Vou dar a dica de novo. Quer sacanear? Olha só. Faz isso aqui. Não faça isso, claro, porque perde a graça. Só que também não tem graça em morrer, se é que você não entende. Ainda mais a gente está ferradão, né, meu querido? Aí, você faz isso aqui, ó. Sentry, sai do barulho. Sentry, sai do barulho. Entendeu? Veja bem como é que vai estar o negócio aqui. Ó, o primeiro eu não fiz isso, tá? O primeiro eu não fiz isso que vocês viram, até que eu fiz aqui, normal. Mas veja bem. Segundo agora, eu vou mostrar o esqueminha, ó. Tá vendo? Você volta, tá tudo limpo. Se você volta, tá tudo limpo. Tá tudo de boa. Ele dá um cleanzinho nos zumbis. E não contavam com a minha astúcia. Não é mesmo mais o meu tempo de procurar. Eu vou sair daqui porque tem um crime ali. É da mãe. Gritou, né? Vai vir a Renka agora. É ou não, né? É ou não, né? É ou não, né? Opa! Opa! Tá, tá na hora de cair fora. Eu não gosto de portas por causa disso. Ela demora muito pra entrar na porta Bom, ele arrancou a minha porta? Não? Arrancou nada Eu queria que tivesse arrancado a minha porta, cara Eu queria que tivesse arrancado a minha porta Mas não arrancou Que pena Esse aqui é o único jogo que eu realmente agradeço por arrancarem minhas portas Bom Com isso Ah, tem um safe Opa, peraí, que eu enfio o carro na coisa aqui Com isso Onde que eu estou? Estou aqui Ah, se eu ligar o farol me ajuda Com isso faz com que os zumbis aqui perto Não sejam mais plague zombies Agora deixa eu entrar aqui na minha Na minha Na minha Temos um favorito a perguntar Poder você entrar por aí? Ficou de bola Vamos lá Agora eu guardo meus itenzinhos aqui Guardo meus itenzinhos aqui Vai pra lá Eu tenho um bolsinha 8 Tenho bolsinha 8 ali Equipo aqui Aqui é o seguin Eu posso fazer o que, tá? Eu posso vir aqui em community E eu vou Ah, claro Eu vou na verdade em você aqui Calma aí Ah, não terminou ainda? Damn it Ah, mas tem minutinho ali Você vai ficar de boa Fica tranquilo Você vai ficar de boa Propósito Ah, olha só Parece que quando você mata O plague heart Ele volta pros 30 minutos Ele não faz um pulmulativo Ele não faz 30 mais 30 Total de 60 Ele faz só 30 Ele reseta O negócio aqui Beleza Ah Ok Alright Weak painkillers Hey That was the last of those O que é que nós temos aqui Ah, podemos mexer aqui Com o gardening Eu acho Gardening or mechanics Hmm And use the farming Of farming medan gardens And farms Na verdade Vou esperar um pouquinho mais Pra especializar Essa mulher aqui Em alguma coisa É Tá, ela tá no fichinho ali Ah, eu acho que Quando eu coloco ela ali Ela não ganha o bônus Ah, ela ganha o bônus também Ah, então legal Survivors for Ok Tá Bom Deixa eu ver aqui Onde que tá E onde que você tá Tava pertinho, né Materials for everyone Uh Open outpost Que é isso aqui? Olha, outposts Defensas Hmm Destroy nearby zombies for Oh, olha só Tractors for everyone Outposts Oh Ok O que que ele falou aqui Que eu não vi? Calma aí Né De 150 metros passivos Scouting Tá, então acho que ele não limpa Os zumbis mais Antigamente quando você tinha Essa zona aqui Outposts É Automaticamente Esse pedaço Onde tá Marcado, né Onde tá É Esse círculo Ficava livre de zumbis Aparentemente Eles tiraram isso, né Aparentemente A gente consegue ter O scouting dos zumbis Eu não sei Se eu Se é isso mesmo ou não Eu não sei se é isso mesmo ou não, né Bom Deixa eu marcar um negocinho ali Daqui a pouco a gente faz um bate ali Ah, verdade O que eu vou querer levar aqui É É isso aqui, ó Quero Essa Boat aqui Crossbow, aliás, né Tem um zoom legal Vamos naquela Casinha ali Não Vamos na quest Não, vamos na quest Vamos na casa Vamos na casa Relaxa, tá Quando você quebra esses Esses negocinhos aí Essas cerquinhas não Não destrói o carro, tá Não quebra o carro, não Pode sair regaçando as As cerquinhas de boa, tá Vamos lá Tudo que é duro nesse jogo Vamos colocar assim, né Uma parede, etc, e tal Tirando os zumbis Vai detonar teu carro Mais bolts Para a minha bolt Não, mais bolts para a minha crossbow, né Gasolina, por favor Ah, esqueci de guardar a coisinha ali Ah, é verdade A gasolina agora Ela estaca Tá, terminamos ali Onde que subiu? Ah, esse zumbi vai estourar suas mãos Quando ele começa a correr assim É que ele é um bobão E ele mesmo se quebra 325 passivos de scouting Tá, então a nossa área aqui Ficou um pouquinho maior, né É, acho que ficou um pouquinho maior Porque não tava nessa casinha aqui Eu vou olhar os vídeos passados aqui E vou dar uma olhadinha Inclusive nesse vídeo mesmo, né Eu posso dar uma olhadinha aqui É, não, eu olhei lá no... Eu olhei no vídeo aqui Na gravação agora Do vídeo E não Não mudou nada não, viu Realmente não mudou nada não Ah Não entendi então Mas tudo bem Esses zumbis, eles estão dando distância, né Ah, isso não foi muito stealth Mentei uma bica na churrasqueira Mentei logo uma bica na... Jesus Vai, Fio Certo, pedrada Aí Fio, refei Aqui não temas Não temereis Tá, legal Seria legal se eu pudesse pegar minha Bolt de volta, né Mas aparentemente eu acho que ela fincou Ela fincou A parede aqui Ou tá atrás desse imóvel aqui Que eu acho que eu duvido que seja isso Ou ela realmente quebrou Que é o que é o mais possível, né Oh, olha aqui Olha um Shark Hoodie É Eu tenho um monte dessas roupinhas aí Nossa, eu tenho um monte Eu lembro que eu tava caçando essas coisas Quando eu... Antes de eu parar de chocar Tinha muita roupa Tinha que eu tinha todas Beleza Olha, tem mais uma caixinha aqui do lado Bom, o bom é que agora a gente consegue fazer um lootzinho tranquilo aqui do lado, né E é o mesmo Quem é isso aqui? Tinha uma caixinha de papel Tá, isso aqui é porcaria É só umas historiezinhas Lero, lero, né Um negocinho que agrega o jogo? Não Não Perguntar se agrega o jogo? Não, não agrega não Só lero, lero mesmo Bom, pelo menos ela tá melhorando de... De looting Deixa eu dar uma sapiada aqui Que aí quando você faz o looting O scouting, né Da casa toda Aí você começa a ver os zumbis no mapa Pelo menos era assim, né Pelo menos era assim Eu tô ouvindo o zumbi do meu lado aqui Tá lá fora aqui Vai na porta da saída aqui Não tem espaço para isso Eu tô mais preocupada agora que nós fizemos algumas infestações É, antigamente você conseguia ver os zumbis no mapa, né Quando você limpava a casa, mas... Ah não Não era quando você limpava a casa Era quando... Era quando você não limpava a casa Aí ele marcava, né, os zumbis que faltam Ok, eu não carrego muito Ok, essa casa Ok Beleza Não se preocupem com esses zumbis Eles joguem o negocinho lá longe Então teoricamente eles não devem vir aqui Isso aqui é um item de hygiene Isso aqui é bem caro Eu vou usar esse remédio mesmo não precisando Tá, ó A última caixinha tá ali fora, você viu Na porta Na porta não, né Na parte de fora aqui E eu ia falar pra ela que tá através da janela, né Mas tu falei É, droga É, eu posso colocar aqui, né Dentro do carro Tem uns lotezinhos aqui O que apareceu ali? O que aconteceu? O que aconteceu? O site pode ser limpo Beleza Beleza, essa casa tá Zero, zero Zero, 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 zero Ah, o bom é que a minha coisinha tá aqui perto, né Então Beleza Vou guardar o lootzinho ali embaixo Embaixo não, né Ali dentro Boa Agora vai ser sacana Anges Esses personagens Os vizinhos Eles forem me seguir aqui, né Hawker Eu não tô entendendo Por que tá fazendo esse barulho aí Será que tá dando algum upgrade Alguma coisa aí? Ah, tá bom Na verdade também tem a hordinha na frente ali, né Quer dizer, pelo menos tinha a hordinha Essa é uma hordinha Essa é uma hordinha Essa é uma hordinha Bom, já temos o upgrade aqui, né Então eu posso colocar mais um antipost Nice Deixa eu ver aqui Ah, verdade Eu preciso ir aqui ainda, hein Pegar o loot aqui, né Bom Huh 473 Eu tenho 463 só de moral lá, né Das estrelinhas lá Não é muito Não, não bate na pedra O zumbi aqui atrás Bom De qualquer forma Tem esses carinhas aqui, né Então Acredito a procurar por materiais Awesome Até mais Ah, eles não me mostram mais Onde tem o rucksack De materiais Ah, olha só Aí é bom, hein Só que não, né Ó, aqui pode ser que tenha materiais Provavelmente ou aqui Ou ali eu vou achar materiais Pelo menos é o que eu espero, né Zero Té Isso aqui Aqui é o único lugar Ali dentro eu duvido que vai ter There you go Vou aproveitar que eu já tô aqui Bring materials Ah É bom isso aqui Porque isso aqui é uma water pump station Tá vendo Isso aqui ele provê Que eu sei, né O bônus passivo dele É que você ganha água, né Você tem a possibilidade de ter água Mas O meu já tem, né Ó Provide base Wide water Tem um acampamentinho ali Opa, o screamer Ah, a bolt Você viu que ela Varou, né E Foi Pra algum lugar aí Esse é o ruim dessa arma Nesse caso, né Mas Se você tiver uma Horda de zumbia atrás de você Você pode crer que Você vai ver várias cabezinhas Arregaçando ali Contanto que esteja uma atrás da outra Só vai destruindo as cabecinhas Mais uma bolsa 8 Bom Bom, bom Bocinho na frente Pocos de artifício Geralmente essas casinhas aqui Elas tem scrap E essa aqui Teve Tipo um negocinho Bem gostoso Bem gostoso Salgaditos Eu acho só Esse aí você pode tirar em qualquer lugar, tá Nem se esforça muito Quando se trata desse gordão aí Nem se esforça muito Porque Qualquer coisa Se ele peidar Na verdade Ele explode Bom, vamos dar um materialzinho Vem aqui pro Earl Earl Eu não preciso de duas dessa E nem isso aqui Ah, olha só O cara tem uma Uma arma boa aqui Olha a munição Ah, agora eles vendem munição de 1.50 Puta, uma 12zinha seria lindo aqui Bom, agora eu só sei que eles estão aqui Eles estão como moral friendly Nice Tá, então temos amigos aqui Tá vendo aquela casa ali Era uma Aquela casa ali Era uma infestação de sumi Show de bola Guardei os itens lá Matei uns escrimis Que estavam lá perto de casa Inclusive tem um gordão, viu Tem um gordão Perto de casa ali É, o que ela falou Foi bem o que eu falei também Ela é Na hora que tá trancada Isso não funciona Então, boa Au Pronto Ouço ainda mais alguns zumbis Ah, eu fui apertar Eu ia pra abrir o negócio aqui Beleza Beleza, loot full Não tem ninguém aqui mas nós, eu acho Não tem ninguém aqui mas nós, eu acho Beleza Lootzinho do Plagueheart, né Inclusive tem um gordão Aqui, ó Você vai ver Eu vou voltar pra casa agora Com esse loot aqui, né E vou encerrar o vídeo Mas Cara, parece que os bichões Os ferons, né Os ferons não Os freaks, né Que são os especiais Eles ficam Fixos, né Nos lugares E como eu digo O que eu digo isso É, por exemplo Então eu falei que tem um gordão aqui, né Ele tá atrás dessa 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 coisa aqui, ó Ah, ele tá por aí, cara Ele tá por aí Quer dizer, ele tava aí Deve tá atrás da pedra Só porque eu falei Tá, tá, eu não tô louco não, hein Tô louco não Tem um gordão ali atrás Perto de casa aqui, hein Eu odeio os gordões, cara Esses gordões aí São tenebrosos, cara Às vezes pra destruir a sua base aqui Pra destruir o seu personagem Primeiramente Porque eles pegam você E, cara Pegou você Ele te joga no chão Segundo Que depois que ele te jogar no chão Ele te pica Ele literalmente te pica no meio Esse kitzinho é bom Porque toda essa coisa Que tá aqui A mais, né Do meu personagem É curada, né Através desse negócio aí Tá bom Gasolininha aqui Dá pra segurar um pouco mais Eu acho Alright Bom Vamos fazer o seguinte Vou deixar então Esse episódio por aqui Deu pra limpar Umas Plague Hearts Partes legais aí Deu pra limpar legal Não dá pra gente conseguir Mas estamos quase Na verdade Conseguindo aqui Com a Com a mulher ali Ó A Partial Infection Tá vendo? Abaixou bastante Aqui a infecção dela Também ficou um dia inteiro Do jogo quase Não é o melhor Claro Mas também é melhor Do que nada E aqui Friendly Broadcast Tá terminando de fazer O Friendly Broadcast Que a gente vai ganhar Um bônusinho a mais Aí das estrelinhas E basicamente É isso Bom meus queridos É isso então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar o like Comentar, compartilhar Se inscrever no canal Caso não for inscrito E vídeo que vem Vamos a gente fazer Um lotezinho aqui Por perto Da nossa base Por enquanto Ainda que As coisas estão perto Beleza? É isso então Falou os valeus Até o próximo E fui meus queridos Tchau Tchau